Existe uma sabedoria infinita no seu subconsciente, e através deste poder, você acessará uma provisão ilimitada de tudo o que desejar para ter prosperidade, saúde e riqueza. Você acessará uma vida perfeita. A partir do momento em que você alcançar essas potencialidades que já existem em seu interior, tudo se materializará. Sua vida se transformará em todas as áreas, financeiramente, emocionalmente, e você encontrará o caminho da felicidade plena. Você passará a entender o real significado da expressão paz interior. Todos os seus problemas serão resolvidos. Sua vida se tornará abundante e você encontrará o seu propósito de vida. Conheci milhares de pessoas de todas as classes sociais, donas de casa, empresários, motoristas, professores. Eles conseguiram inserir novos pensamentos em seu subconsciente, conforme os que cito aqui neste vídeo, e tiveram uma enorme transformação. Muitos deles até descobriram seus talentos, os quais não conheciam. Entenda que você está conectado a esse poder infinito. Basta que sua mente se mantenha aberta e receptiva. Você pode estar se perguntando, mas como eu acesso às riquezas do poder infinito? Preste atenção agora e faça a seguinte afirmação. Afirmo que o amor, a luz, a harmonia, a verdade, a beleza, a abundância e a segurança de Deus fluem através de mim livremente e alegremente. Sei que estou prosperando e sendo abençoado muito além dos meus sonhos. Você pode repetir essa afirmação por três vezes ao dia, em voz alta. Enquanto estiver proferindo essas palavras, mantenha sua visualização aguçada. Veja com os olhos da mente e mantenha seus ouvidos atentos, pois você terá visão e audição voltados e focados para este propósito. Isso facilitará para que essas verdades penetrem em seu subconsciente. Terá início à expressão e à materialização das riquezas infinitas de Deus na sua vida. Acredite, você merece o melhor e Deus tem tudo para te dar. Basta abrir a mente para receber. Comece agora mesmo a viver cercado pela beleza, pela riqueza, pela fartura e abundância. Tudo isso já é seu, por direito divino. O que é o dinheiro para você? Comece a enxergá-lo como um símbolo, uma energia. O dinheiro representa o seu acesso à riqueza, à fartura, a uma vida digna e muito abençoada. Use sua mente da maneira correta e o dinheiro sempre estará com você. O dinheiro é a energia que deve ser propagada através da sua vibração. Você conseguirá fazer essa propagação mantendo a sua mente tranquila, aberta e em paz. Tudo chegará até você. Deus está presente dentro de você. Por isso, você tem esse poder infinito, esperando que você o acesse e usufrua. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4, 19 Se deseja realmente atrair mais prosperidade para a sua vida, sou um filho do infinito. Deus me ama e cuida de mim. Irradia o amor, paz e boa vontade para todas as pessoas. Sou divinamente orientado e inspirado. Sei que Deus é a fonte do meu suprimento e que todas as minhas necessidades são atendidas, em todas as ocasiões e por toda parte. Tenha a certeza de que quando você abençoa alguém, Deus estará o abençoando também. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente preparou esse vídeo com muito carinho e tenho certeza que ele te ajudou. Espero realmente que contribua mais ainda com você. Agora, se você quer realmente resultados efetivos, resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade. Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação Destrave Sua Prosperidade, que é uma forma simples, rápida e praticamente automática de você programar sua mente para prosperar, para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo.